Dia 8 de junho, feriado de Corpus Christi. Aqui apenas ponto facultativo, mas algumas pessoas tiveram o privilégio de acordar com o dia desse jeito, nublado, muita chuva e ter a oportunidade de viajar. Não é o caso dessa equipe de reportagem aqui, não. Vai ter nascimento financeiro de junho nas imagens. Porém, algumas pessoas, claro, estão aqui no terminal rodoviário de uma pessoa e irão realizar viagens. E aí, de acordo com a direção aqui do terminal rodoviário, essas viagens têm os maiores destinos, como as cidades aqui mesmo da Paraíba, o interior. E a gente sabe, um clima gostoso como esse. Um feriado numa quinta-feira. Aí tem gente que vai folgar na sexta, emenda já para o final de semana. Claro que vão curtir aí o São João no interior da Paraíba. E os destinos mais procurados são as cidades do interior da Paraíba. Patos Cajazeiras, Campina Grande, Bananeiras, entre outras. Qual o destino? Rapaz, meu destino ia para Boqueirão, de Caixara, mas não deu certo. Eu estou pensando aqui se vá amanhã ou se vá para o meu destino, Campina Grande. Campina Grande. O feriado quase emendado com o final de semana, tem que curtir um pouquinho esse período jurídico, né? É, é verdade. Pois é, então o meu destino é esse. Agora eu vou para a Bahia, por causa das filhas, amanhã eu resolvo. Amanhã vai viajar. Deus quiser. Hoje deu errado, mas amanhã é viagem. Hoje deu errado, mas amanhã tudo não dá certo, no nome de Jesus. Hoje o feriado, suvoso, uma viagemzinha é boa, né? É, é bom, é bom. Qual o destino? É a minha mãe, que vem do Rio e vai para o Cacimbe do Dentro. Aí veio para cá, a senhora que veio? É a minha mãe e meu irmão, veio do Rio, aí agora está indo para o Cacimbe do Dentro. E aí vai aproveitar um pouquinho do interior. É, é, é. São João Bom lá. Deixa eu falar com ela ligeirinho. A senhora está vindo do Rio, quanto tempo passou lá? No Rio? 23 anos. A senhora mora do Rio? Moro no Rio, mas sou natural de Cacimbe do Dentro. E agora voltou? É, e agora eu vim dar um passeio, né? Veio do Rio também? Do Rio também, 28 anos aqui sem voltar na terrinha, né? E agora voltou para a terrinha, o que está achando? Eu voltei totalmente diferente de tudo, estamos acompanhando o queima. E esse período junino, para aproveitar no interior é bom demais? Melhor ainda, né, cara? A família daqui está indo tudo lá para o interior. Tudo bem? Tudo bem. Malas prontas, qual o destino? Natal. Natal, um dos destinos mais procurados fora da Paraíba também, né? É, verdade. E a senhora daqui? Não, eu sou daqui mesmo. Vou só passar o feriado lá, só venho no domingo. Rapaz, uma quinta-feira, feriado. Próximo final de semana, combina com viagem, né? Com certeza. Eu gosto muito de viajar. E a previsão é que passa por aqui, em média, 17 mil pessoas durante este feriado de Corpus Christi. Essas são as informações diretamente desse local, né? As pessoas, de fato, estão realizando essas viagens no dia de hoje, né? O feriadão aí para aproveitar quinta, sexta, sábado, domingo. E se for assim, para quem vai para o interior, chuvoso de fato, aquele clima gostoso, vai aproveitar bastante. As imagens são de França Naldo Júnior, vai ter o nascimento para a TV Banda Bandaíra.